E aí pessoal, então, bom, como vocês estão? Bom, neste vídeo então aqui eu vou estar roubando mais suprimentos porque eu vi que os suprimentos que eu roubei no último vídeo basicamente foram bem suficientes foram uns suprimentos, foram bem pouquinhos, apenas foram bem pouquinhos suprimentos que eu peguei então dessa vez eu vou estar roubando dando mais suprimentos aí dessa vez eu vou até a Picture Perfect Drive pode ver que eu ainda estou na missão na sessão pública sozinho o que realmente é uma coisa muito boa por sinal porque é muito bom você poder fazer essas missões de vender muamba, roubar suprimentos e coisas tudo em paz sem nenhum jogador, sem nenhum jogador te incomodar não, nada contra os jogadores sei que os jogadores têm também o objetivo e às vezes eu até já não incomodo muito com as muamba porque as muamba elas não valem nem tanto assim porém o que eu odeio é o jeito deles é praticamente deles sempre repetir a mesma estratégia assim de você tipo, deles usar caça toda hora, imagine toda vez que você pega uma muamba, parece que um deles vai lá e vai lá no Forte Zancudo e rouba um caça só para ter explodido é isso que acontece vão lá e roubam um caça só para ter explodido imagina uma coisa assim quase que incrível mesmo só que também eu não entendo como que na verdade faz sentido sim porque eles colocam aquele modo de vista grossa para poder entrar no Forte Zancudo sem que ninguém, tipo, sem que a polícia te incomode pequeno modo vista grossa lá do MES eu só espero que não seja aquela van podre de novo espero que não seja aquela van podre de novo esses players, se você ver, eles não usam só esses K eles não usam só os K, tem uns que usam o aniquilador uma coisa que eu não entendo é porque que tem um lança-granadas compacto tudo bem só que porque que você não pode usar um lança-granadas compacto de dentro do carro pô, ele não é compacto então, deixa eu usar ele dentro do meu carro deixa eu usar ele para não explodir coisa dentro do meu carro ah, não de novo essa van de merda meu Deus porra ah, não de novo essa van podre mas pelo menos sem nenhum jogador não faz mal pode mandar o caralho a quatro aqui que eu não vou ter problema nenhum e é que na avenida que a coisa vai esquentar e van podre não tenho ninguém que vai ver minha encomenda querendo Hahahaha havan podre dos infernos olá se fosse uma van decente daria certo imagine tipo seria uma ótima arma para despistar aqueles caras que tentam te matar O único lança-granadas compacto que tem no jogo Rockstar não permite você usar ele de dentro do teu carro É um lança-granadas compacto O tamanho da coisa Você não pode usar ele de dentro do teu carro Nem na moto Na verdade tem umas armas que você consegue usar na moto E não consegue usar no carro Também não entendo porque a arma padrão Dentro do carro é sempre a micro SMG Uma coisa que não faz sentido Porque a arma padrão Quando você entra num carro A arma padrão sempre é micro SMG Tudo bem que isso é também uma tradição antiga dos GTAs antigos Por exemplo Os GTAs antigos lá do PS2 Tudo, GTA San, GTA 3, GTA Vice City A gente não tinha esse sistema Quando você tinha uma submetraladora Você podia tirar dentro do carro Só que apenas em duas direções Era óbvio No GTA 4 você podia basicamente usar Além da submetraladora A pistola e uma granada E aqui você pode usar várias armas Só que eu não entendo porque você não pode usar Uma coisa que eu não entendo Por que você pode usar gás lacrimogênio De dentro do teu carro Uma coisa que não faz nenhum sentido Imagina, não faz nenhum sentido Você tacar bomba de gás lacrimogênio De dentro do carro Isso é uma viagem imensa É uma falta de lógica que tem aí Mas agora usar lançador de granadas Agora de dentro do teu carro Não, não estou falando lançador de granadas O grande Estou falando que é lançador de granada compacto Que veio por DMC Aí nada ainda não Você não pode usar quem lança granada De dentro do carro Coisa que não pesa em nada Tudo bem que é uma arma de apenas um tiro só Mas é bem útil também E chegamos no bunker Ah é, aí 100 players 100 players Sem incomodação Olha só 100 players Sem incomodação Não, porque as corridas acrobáticas Que eu gosto de fazer também Eu sempre faço com players O que eu sempre tenho que fazer com players Porque é mais legal Porque pelo menos a corrida acrobática É uma competição Até Até porque você não ganha nada Se você fazer uma acrobática sozinha Mas espero que tenham gostado desse vídeo Pode ver que o suprimento ali aumentou Então falou pessoal Até o próximo vídeo Até mais E fui